Bem, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda a mais um vídeo do canal, eu sou o Francisco José e no vídeo de hoje eu vou trazer mais novidades sobre o Big Brother Brasil 2020 e claro, esclarecer aí a grande dúvida de que é quando começa o BBB20. BBB20 começa quando? Bem, hoje eu vou dar todos os detalhes da estreia, tudo o que vai acontecer, eu vou tentar resumir aqui um pouquinho, pelo menos das coisas que foram divulgadas até agora e claro, também eu vou falar de mais novidades e spoilers que saíram já aí divulgadas até pela produção oficial do programa mas antes eu quero convidar você que não é inscrito ou inscrito aqui no canal a já clicar no botão inscreva-se aqui embaixo, ativar o sininho para não perder nenhuma novidade do canal em primeira mão e claro, também você tem que me seguir aqui no Instagram, tá bom? Tá aparecendo aqui embaixo e tá na descrição desse vídeo não se esqueça também que eu vou deixar alguns links no iCard pra você conferir tudo certinho, tá bom? Então vamos lá, bem, antes de mais nada, o Big Brother Brasil 2020 já vai chegar com muita novidade que eu já até trouxe aqui no canal pra você você que ainda não viu, é só você clicar no iCard que tá aqui em cima, tá? Tá aqui em cima o iCard, aí você clica, ó, é ele aí e você vai ver que uma das novidades é que este ano os Big Brothers, né, os participantes, as sisters também vão poder participar das postagens, vão poder postar os seus diários, né, que lá era chamado diário, agora vai ser o feed BBB usando um celular, um celular aí exclusivo, eu dou detalhes nesse vídeo então não perde mais tempo e clica nesse vídeo aqui pra você ver passo a passo tudo sobre os spoilers é um vídeo somente dos spoilers, spoilers das novidades do BBB20 outra coisa também, me segue aqui no Instagram, tá? Porque aqui eu vou postar muita coisa em primeira mão e claro, vou acompanhar junto com você aí os paredões, as formações de paredão, as provas do líder, do anjo e tudo mais que aconteceu durante a casa, durante o dia, eu vou comentar, eu vou postar lá no Instagram então me segue pra você não perder nada, tá? E outra coisa também, já vai começar no primeiro dia 21 de janeiro, tá? Agora, né, esse vídeo tá sendo postado hoje dia 13, né, de janeiro, eu acredito que ainda hoje, tá sendo gravado pelo menos dia 13 eu acredito que dia 13 ou 14 já tá no ar mas, então, daqui uma semana, né, semana que vem, já vai tá o Big Brother aí rolando com muitas novidades e eu quero trazer todas as novidades pra você, então, novamente, quero fazer o convite pra você clica no botão inscreva-se, ative o sininho, deixe seu joinha nesse vídeo e compartilhe ele com toda a sua família e seus amigos nas redes sociais bem, muito obrigado pela sua atenção, até o próximo vídeo, se você quiser, ficamos todos com Deus abraços e tchau!